Muito prazer, eu sou a Starlight. Sou segurança, tranquilidade, agilidade. Sou uma das mais eficientes empresas de monitoramento remoto do país. Sou tecnologia, inovação, renovação. Sou padronização. Estou nos edifícios, nos condomínios horizontais e industriais. Estou onde os cuidados com a segurança são considerados primordiais. Estou aqui para fiscalizar, recepcionar, sofisticar e fazer você economizar. Sim, sou a economia eficiente, a decisão inteligente. Sou seus olhos 24 horas por dia presente. Eu sou a Starlight. Sou tecnologia, cuidando de gente. Eu sou a Starlight.